Último episódio, o time do Cabuloso perdeu em pleno Mineirão para o Palmeiras em decisão da Libertadores. E no episódio de hoje tem o jogo da volta vale-vaga nas semifinais e a gente vai ter que ir lá para o Allianz Parque e reverter esse placar que não vai ser nada, nada fácil. E para a situação ficar ainda mais cabulosa, o Cruzeiro vai pegar o Fluminense agora e dependendo do resultado, na combinação a gente já pode conquistar o Campeonato Brasileiro de forma antecipada. Seria o bicampeonato de Perebinha e só dois dias descansando para o terceiro já encarar o Palmeiras. Vamos lá então com o Mineirão lotado, torcida na expectativa de mais um título brasileiro. Se você está curtindo a série do Perebinha, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos vídeos do nosso Artilheiro do Cabelo Azul. É todos mesmo, cara. Seja aqui do Perebinha, da Master League, tudo que rola no canal. E lembrando mais uma vez que no primeiro link da descrição você adquire esse Super Pet, o melhor pet do mercado para PES 2021. Ele é 100% atualizado e se você não tiver o jogo tem a opção que já vai com o jogo junto. E cara, a imersão é incrível com 16 mil faces, 20 narradores brasileiros diferentes e ainda por cima mil estádios. Para a galera que tem um PS4 e PS5 tem a opção dos Option Files, que atualiza tudo no limite do console. Times 100% atualizados, uniforme atualizado, elencos naquele esquema. E se você quiser ainda um PC, mas não tem o PES 2021, não roda no seu PC, tem a opção do PET para PES 2017 e PET para PES 2013. Todos 100% atualizados também. Já tem bola rolando, hein, moleque? Naquele esqueminha, a Pere Clayton já faz a passagem, pediu bola na frente e soltou a pedrada. E olha onde essa bola passa, passa ventando. Pode ser, poderia ser o gol do título, né? Já que dependendo da vitória aqui e o tropeço do Vasco, a gente fica com o título. Perebinha bateu na trave. Aí tem jogada, tem Perebinha Júnior, dominando essa Thiago Silva, marcando o Perebinha. Atenta, cruzamento, o Alexander já chegou rasgando e olha só o Fábio bateu no zagueiro ali. Que isso, mano? O Fluminense quase deu o sopão para a gente. Tem lateral, tem bola, tem Pere Clayton dominando. Vamos lá, meu garoto, já escapa. Ajeita essa, bate... Atropelado, vai pintar o primeiro cartão do jogo. Juizão já chegou ali e está amarelado. Na bola, senhoras e senhores, Pere Clayton, o melhor atacante do futebol brasileiro na atualidade. Só precisa acertar esse pezinho para cobrança de falta, né? A gente está pegando mal demais. Vai trabalhando, vem o cabuloso, Pere Clayton. Pediu bola na frente, vamos chegar, moleque. Vai para dentro deles, Pere Clayton. Não deu, hein? Parece que o título está sendo adiado, hein? Porque jogada ali do Fluminense foi esperto. O John Kennedy não quis esperar a barreira, né? Bateu rapidinho e os caras meteram a zero. E vai, 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 cabuloso. Boa bola no Perebinha. Bateu colocado, mano. Se fosse no canto, né? A gente bateu chapado bonito. Só que ela foi no meio. Vamos, time. Vamos lá. Tem bola passando. Pere Clayton ganhou. Chegou, linha de fundo. Rolou para o meio para fazer o gol do empate. Assistência de Perebinha Jr. Gol do Arthur Gomes. Aproveitando ali o vacilo da defesa do Fluminense. Perebinha desarmou. E aí, irmão? Esquece. Vamos para dentro. O time agora cresce porque o resultado do Vasco lá está dando ruim. Se a gente virar o jogo aqui, conquistamos o título do Campeonato Brasileiro de forma antecipada. Vai, vai, vai. Boa, pericão. Dominou, rolou. E recebeu o garoto. Soltou a pedrada. Defesaça, defesaça. A virada dá o título para o Cruzeiro. Vem, Perebinha. Bate colocado. Explodiu. Volta ainda com o Cabuloso. É pressão. A gente precisa desse golzinho para conquistar o título. E focar só na liberta. Vem bola chegando. Perebinha. Chegando. Golaço. Perebinha Júnior. É gol. Gol. Cabuloso. Um golaço de Perebinha Júnior. É o gol do título, rapaziada. Um gol de voleio. Um golaço. O título está aí. O pericão não perdoa por todos os ângulos. O golaço do nosso cabelinho azul. Meteu no veneno. Pericão é o cara. Vai dar mais um ataque, hein? Vai dar mais um. Senhor, ataque. Perebinha Júnior na cara do goleiro. Bateu. Perdeu. Ai, mano do céu. Mas pode acabar, Juizão. Isso aí já garante o título, pericão. Domina mais uma. Tiago Silva já tem cartão amarelo, hein? Que vem para cima. Olha o pericão. Olha o pericão. Já ajeitou. Fintou mais um. Vem marcação. Limpou de novo. Tiago Silva faz a falta. Vai tomar o segundo amarelo. Vai ser expulso. Juizão chegou ali na conversa. Ai, Juizão. Ele não amarelou. Era para dar o segundo. Mas bora, pericão. Ah, não deixaram a gente bater, né? Batemos mal para caramba que tivemos. Vem ali o Matheus Pereira. Direta para o goleiraço. Mas fim de papo. E pelo que parece, deu título mesmo. O Perebinha marca e o cabuloso conquista o bicampeonato brasileiro. E tá aí, senhoras e senhores. Matheus Pereira levantando o caneco. Conquistamos mais um. A gente que tá aí já com o contrato assinado, né? O pré-contrato com o Barcelona. Mas aí surgiu também o PSG na briga querendo rasgar esse pré-contrato. Não sei, né? O Perebinha acho que vai cumprir a palavra dele. Só se o Barcelona realmente pediu uma grana para reincindir esse pré-contrato. E o Perebinha levantando o título. Mas agora bora para a decisão de verdade. Que é a vaga na próxima fase da Libertadores. E olha lá, a gente conquistou o título porque o Vasco perdeu por 1x0 para o Internacional. E abrimos ali uma vantagem absurda de 17 pontos. Vamos lá para a Libertadores. Foco na missão reverter 1x0 para o Palmeiras. Segundo a imprensa, o Kaique Bruno do Cruzeiro não tem favorito nessa decisão. Eu estou viajando, né? Eu estava falando quartas não. Se passarmos, a gente vai para a decisão da Libertadores. Por enquanto, pegando o Barcelona. Que tem uma vantagem contra o Alte Pato. E com o VAR e tudo nesse duelo, hein? É o duelo dos duelos. Para cima dele, molecada. Bola rolando. Vamos, cabuloso. Vamos lá, Pere Clayton. Já pegando aqui, ó. Dominando essa no talento. Trazendo ela de lado. Vamos distribuir. Bora, time. Vai, nossa, no contrapé. Iniciou o jogo. 1x0 a vantagem do Palmeiras. O jogo ainda é no Allianz Parque. E está nesse tapete horroroso deles. Por isso que está nesse desenho cabuloso aqui, ó. Tem chegada lá do Palmeiras. Tem chute com desvio. Os caras vão segurando a posse. Isso aí não é bom para a gente, né? O Cruzeiro tem que dominar. Tem que tentar procurar algum meio de escapar dessa pressão do Palmeiras. Para a gente ter opções de ataque. Por enquanto, 0x0. A gente está sendo eliminado. E está dando adeus ao sonho do Perebinha Júnior de títulos de Libertadores. Antes de ir para o futebol europeu. Mas bora. Aqui o moleque já solta essa bola ali na ponta. Já acompanha. Vamos lá. Pere Clayton pedindo. Vai, mano. Eita. Está contigo, Perebinha. Domina, meu garoto. Vem para cima da marcação. Perebinha. Lindo lance. Tentou mais um. Pediu. Pênalti. Mas não, né? O juiz não vai marcar nunca. Tem mais jogada. Tem Pere Clayton acompanhando. Passa ali. Não foi bom. Mas ele disparava a receber. É contigo, Perebinha. Vamos para cima do Gustavo Gomes. Tem marcação do grande. Ali é um zagueirão do Palmeiras. Pere Clayton. Que isso, velho? Ah, mano. Pelo amor de Deus. E aí o Palmeiras perde mais um lance. O Cruzeiro tenta encaixar o contra-ataque. Perebinha. Vai, vai, vai. Que é tua, mano. Dispara, irmão. Nossa, Gustavo Gomes. Foi bem demais, cara. Bloqueou o passe do Perebinha. Que ia deixar o nosso companheiro ali da ponta disparado lá na frente. Aí o Palmeiras já responde. Está no drama. O Cruzeiro não consegue criar chance. O Palmeiras vai chegando. Sabe que 1x0 é placar perigoso para eles também, né? Estão querendo jogar em casa. Chegando para frente. Aqui tem contra-ataque. Pere Clayton. Matheus Pereira puxou para lá. A galera toda para cá. Perebinha rolou. Matheus Pereira perdeu. O camisa 10 do time. Eu puxei para cá justamente para o Matheus passar do outro lado. Aí ficaram os dois sozinhos, mano. Dava até para dominar. E aí está a pressão do Palmeiras. Que isso, mano. Último lance do primeiro tempo. Bola cruzada. Afasta a zaga do Palmeiras, do Cruzeiro. Cássio bate para o lado. 0x0. Por enquanto, a gente está ficando fora da decisão da Libertadores. Se bora, hein? Segundo tempo, molecada. Para tentar dias melhores. É tudo ou nada para o Cabuloso. Pere Clayton no movimento. O time começa tocando bola ali. Perebinha disparou. Pediu lançamento. É desse jeito. Vamos ganhar do Gustavo Gomes. Linha de fundo. Cruzamento para trás. Dominou. Bateu. Guardou. É lei do ex-Gabriel Verão. É do Cabuloso. Vamos levando a partida para a disputa dos pênaltis. Botou em velocidade. Perebinha Júnior. Ele dispara. Ele é danado. Ele é safadinho. Correu para a linha de fundo. Tocou na moral. E Gabriel Verão. Sangue gelado para deixar tudo igual no Allianz Parque. Bora para dentro deles, Cabuloso. É isso aí, mano. E agora o bicho vai pegar, né? Que o Palmeiras vai ter que sair mais. A torcida apoiando, obviamente. Os caras vão ter que tentar alguma coisa. E olha só que já tem a primeira tentativa. De cruzamento. E afastamos bem. Vai dar contra-ataque para o Cabuloso. Ah, mano. Para que ele lançou essa bola? Eu nem pedi. Tinha que ter carregado mais o Matheus Pereira. Volta aí de novo com o Palmeiras. Meu Deus. Bola era para o Dudu, cara. Tirou ali o Cruzeiro. Evitou a saída. Pere Cleiton já está no movimento. Vamos ligar esse contra-ataque. Matheus Pereira. Abriu o jogo na canhota. Vai dominando. Cabelinho de vovó ao Barreal. Rolou ela. Pere Cleiton. Linha de fundo. Tentou. Caiu. Pediu o pênalti. Seguiu o lance. Olha o Cruzeiro. O Barreal não soltou a bola. Nem chutou para o gol. Torcida do Cruzeiro. Presente aqui no Allianz Parque. reclamando muito de um possível pênalti ali no Perebinha. Mas o VAR nem chamou, né? Vamos lá, Pere Cleiton. De novo contigo, garoto. Vai, vai, garoto. Vai, garoto. Capricha no cruzamento. Passa por todo mundo. Marcos Rocha. Se afasta. Cruzeiro vem de novo. Pere Cleiton. Estou no movimento, irmão. Tocou de primeira para o Pereira. Adiantou para quem, Matheus Pereira? Vai o Cruzeiro de novo, hein? É pressão. A gente está jogando muito melhor do que jogamos no Mineirão. Aí bola para o Perebinha. Bateu. Colocado. Aí era mais chute, hein, velho. Uma bola dessa de perna esquerda. Era mais soltar uma bicuda para o gol para ver o que acontecia. E, ó, Cruzeiro dominando de novo, rapaziada. Estou gostando do time, hein? Está jogando demais no Allianz Parque. Perebinha já toca, já passa. Vamos lá, vamos lá. Trabalha para o meio. Toma Pereira. Matheus Pereira, Perebinha. Abre o jogo na direita, na boa para o Verão. Perdeu essa na dividida. Vanderland foi bem, mas o Cruzeiro está pressionando a saída de bola, ó. Obrigou o Everton a dar um bicudão para frente. Valeu demais, que a posse sobrou para a gente. E agora? E agora o Perebinha passando sozinho, mano. Eu estava sozinho. Se o cara rolasse para o meio, era a caixa. Mas segue de novo. Cruzeiro na pressão. Bola para o Perebinha. Júnior. Bate aí, escanteio. Na verdade, o goleiro nem é o Everton. Mas vai esse lance. O cara bateu cruzado. Se ele tivesse tocado, estava o Perebinha. E tinha mais um jogador chegando, fechando ali para o Cabuloso. Vai acabando o jogo no Allianz Parque. O Cruzeiro é muito melhor que o Palmeiras. Mas, por enquanto, disputa de pênaltis. Perebinha atirou, salvou. De novo. De novo. Incrível. Inacreditável a defesa do Palmeiras. No primeiro, no segundo lance. Também os caras tiraram. Meu amigo. Salvaram duas. Duas do Perebinha. Vai ter mais uma cobrança. Perebinha escapa da marcação. Ia subir livre. Volta no Cabuloso. Vamos lá. Perebinha. Não, cara. Forcei demais. Pressão ali na saída de bola. O Palmeiras consegue sair. Vamos ajudar o time. Tem que voltar geral. O Palmeiras está vindo aí com o Felipe. Perebinha marcando também. Eles não conseguem criar o jogo, né? O Cruzeiro está demais, mano. A gente está jogando a mil por hora. Olha só. Não tem nenhum lance que o Palmeiras consiga. E vai a rapaziada lá para frente. Tem bola batida. Perebinha júnior. Gustavo Gomes. Melhor para o gigantão aí do Palmeiras. E eles tentam. O Dudu carrega. Mete bola ali para o Flaco Lopes. Voltou para o Cássio. Vamos lá, Cássio. Olha o Perebinha aqui, sozinho. Movimentando para receber esse passe. Eita, que bola quadrada, hein? Pelo amor de Deus. Vai dando o Dudu ali. Perebinha pressionando. Tira. Estão dando falta de ataque, mano. Vai deixar mais uma jogada. Falta do Perebinha em cima do Dudu. Ah, foi nada, velho. Ele já tinha tocado a bola. Vai todo mundo do Palmeiras para frente. Perebinha dá uma voltada aqui. Gabriel Menino. Vamos lá, Pericão. Protege. Bola invertida. Meu Deus do céu. Saiu. Saiu o tiro de meta. E vai acabar, ó. Só sair ali e bate para frente. Juizão termina o jogo. Gabriel Verão com assistência de Perebinha Júnior. Depois teve aquele lance de cabeça. O cara tirou em cima da linha. No rebote também em cima da linha. É impressionante. Vamos lá para a disputa de pênaltis. É isso ou nada. Perebinha o terceiro a cobrar para o cabuloso. Lembrando, obviamente, que a gente só controla o Perebinha. Não controlamos o batedor do nosso time e outros, nem o goleiro Cássio. Mas eu sou muito mais, hein? Sou muito mais cabuloso. Vamos lá. Aí o Riquelme Felipe. Para bater de perna direita vai que atua Cássio. Ele tentou, né? Esperar essa bola aí no meio, mas deu ruim. Quem bate agora é para a gente. Matheus Vital, hein? Matheus Vital já pegou o Palmeiras várias vezes nos tempos de Corinthians. E ele perde, mano. Tentou no meio, né? Agora é contigo, Cássio. Ele é pegador de pênalti. Felipe Anderson... Ah, mas de novo, Cássio. Está com preguiça de pular no canto, velho? Dois chutes e ele ficou parado. Aí o Gabriel Verão fez o gol no tempo normal. Vem para bater. Ah, já era. Já era. Ninguém faz gol nesse time, mano. Ninguém faz e ninguém pega. Vamos lá. Flaco Lopes. Tem que pegar, Cássio. Se não pegar, a vaca vai para o Brejo. Ele foi na bola agora, mas não alcançou. Mão de canguru, né, Cássio? Mão de canguru. Perebinha na cobrança. Se perder, já era, irmão. Se perder, já era. Se perder, já era. Vem, Perebinha. Para bater de perna direita a ele, o Lomba. Perebinha. Cacetada nela. O único gol do Cruzeiro. Mas a situação, mano, é muito difícil. A gente tem que pegar os dois agora do Palmeiras e fazer os dois. Isso para empatar. Para empatar. Se o Dudu fizer, já era. Vamos lá, Cássio. Pega, Cássio. Pega, Cássio. Ficou todas no meio, velho. Aquele pula dá ruim. Fim de papo. Só o Perebinha honrou nessas cobranças. A gente está eliminado da Libertadores. E é o que eu falo, irmão. Aqui não tem reset. Aqui não tem reset. Não adianta. A gente está fora da temporada. E aí, acabou, mano. Acabou o Campeonato Brasileiro. 84 pontos. O Vasco ficou em segundo aí com 67. E olha só a seleção da temporada. Perebinha e Lautaro Dias no time. Também o Gabriel Grando, né? O nosso goleiro lá. Deixou o Cássio de fora. Bola de ouro vai para o Valverde. Só conferindo a artilharia da Liberta. A gente ficou em segundo. Veiga do Palmeiras em primeiro com nove. E olha só quem foi campeão dessa Libertadores. Foi no respiro, hein? Palmeiras 3x1 para cima do Barcelona. Já a artilharia do Brasileiro. Perecão da Massa. 20 gols. Luiz Henrique ficou com 18. A gente deixou o time aí na artilharia, né? E títulos individuais. Perebinha foi eleito craque da temporada. E também, né? O artilheiro. E o Neymar leva novamente o prêmio de melhor da Ásia. E será que o Perebinha leva o rei? E o rei, o rei da América. Na nossa despedida do futebol sul-americano. Perebinha Júnior conquista seu primeiro título individual de melhor do continente. Tá aí, moleque. Melhor do futebol da América. O rei da América. E se liga os times que subiram, hein, mano. Flamengo e Corinthians voltaram. E caíram aí o Vozão, Vila, o Goiás e o Esporte. Vamos ficando por aqui, então, molecada. Próximo episódio tem o início de Perry Clayton no Barcelona ou no PSG, né? Já que são as duas ofertas que pintaram pra ele. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch pra PES 2021 100% atualizado. O melhor e mais imersivo do mercado. Tem uma opção que já vai com o jogo junto, caso você não tenha ele original. E tem outro detalhe. Se você tiver um PS4 ou PS5, aí você tem que pegar o Option File. Que é o máximo que o console suporta. A máxima atualização pra ter aquele esquema e aquela atmosfera única de jogar o seu PES 2025. Tem também patches pra PES 2017, 2013. Todos 100% atualizados. E com vídeo mostrando pra vocês que ainda não conhecem. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima! Vire membro agora e tenha acesso antecipado nesse exato momento pra assistir o próximo episódio.